Fala gurizada, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo, esse aqui especialíssimo, olha o tamanho dessa caixa aqui cara, essa aqui é a Ultimate Motec Box, a caixa que vem com muitos pertences deliciosos do parceiraço aqui já né, que vocês já cansaram de ouvir, Claudio Motec que recomendo pra caramba, um vendedor ultra honesto e muito mais, um vendedor que coleciona também, não tá só pela grana, isso faz toda a diferença. Galera, sem mais delongas, vou abrir essa delícia aqui que tem muita coisa boa, bora lá! Como sempre, muito protegido, vocês não podem ver aí, mas tem coisa pra caramba, aqui o cara mandou, pesa 200 quilos aqui. O primeiro e o maior de todos, eu tô fazendo um unboxing de pé galera, só pra vocês terem uma ideia, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, primeiro mais gigante de todos, eu já vou tirar aqui, vingador cara, que bonitaço, vingador, vingador não é o vingador que tem um chifre só, que massa cara, muito irada, tá completinho, os mísseis não tão aqui, mas os mísseis devem estar por aí. Ô louco mano, putz, eu tava comprando veículo, tirando esse aí, tirando dois, eu tava mirando só nos pequenos, mas cara, não é tão pequeno não, essa baratinha aqui, hein? Esse aqui é o rotor, tenho certeza que pouca gente gosta desse veículo aqui, porque né, ele parece meio aquele do jogo F0, tá ligado? Ó lá, rotor, tropa de assalto, massa. Pô, já peguei um outro veículo, achando que era pequeno, mas os meus padrões aqui, que a minha prateleira tá socada, também tá complicado, tanque rastreador, do braço forte né, também tem algumas pecinhas ali, depois eu monto, massa, bem legal, o que mais? Haha, caras, esse aqui, gurizada, que coisa linda velho, sério, e ele é grande, me ferrei, mas eu sabia que era grande. Esse cara aqui, eu já tinha pedido pro Motec segurar pra mim, acho que esse cara aqui há muitos meses atrás, feroz, um hammerzão, iradíssimo, que eu inclusive já comprei as peças que faltam dele aqui, então ele tá já pronto pra minha prateleira, eu fiz uma prateleira exclusiva pra ele, que eu acho muito irado esse cara aqui, demais, demais mesmo. Como ele é praxe, ei, ei, ei. Gente, vou tirar esse caixão daqui, que agora vem a parte que vocês mais gostam. Bueno, vamos lá, o que que eu tenho aqui, gurizada? Bonequinhos, quais? Haha, esse eu não vou botar nem, não botei nem no título do vídeo, não botei no título do vídeo pra que vocês pudessem acompanhar, porque eu sei que bonequinhos vocês gostam, seu safado, vocês gostam de bonequinhos, mas vamos lá então, vamos lá. Cara, olha como é que já começamos. Frag Viper, assim marrom ele vale 100 conto, ele verdinho vale 1000. Letal né, olha aí ó, tá aqui o cara vai ser obviamente transformado por um letal que jamais pagaria o preço dele, então eu, eu curto muito a parte de customização, ainda mais que agora achei um parceiraço fodástico pra fazer as customizações, aqui mesmo no meu estado, tá? Quase na minha cidade, cidade vizinha aqui, que é o Edu da Santos Tattoo. Recomendo muito pra que vocês possam olhar as redes sociais dele, que é demais, tanto o trabalho de tatu quanto o trabalho de brinquedos que ele faz lá, então dá uma conferida aqui, vou deixar o link na descrição. Leontor, Leontor com umas arminhas né, esse aqui é o Rasbrão, esse Leontor não é meu hein, não sei de quem é esse Leontor aqui, deve ser de algum parceiro aí, que a gente rachou o frete. Pecinhas, olha que maravilha que veio aqui ó, metralhadora do artilharia pesada e os painéis, os cintos da Gemini, raridade hein, raridade. Muitos mísseis do Vingador, aí, olha só, os amarelão, tudo aí. Peças do Feroz, que delícia montar isso aqui, vai ser demais, tá aí, peças do Feroz. Ah, tem mais coisas do Feroz aqui ó, mais partes do Feroz. Pecinha do Rotor, pecinha do tanque rastreador. E vamos lá, continuando o desfile. Médico, Médico Iradaço, show de bola, veio a brilhantar. Estacamento da Montanha, Everest, mais um aí hein, pra coleção com muitos acessórios, acho demais o acessório desse cara aqui hein. O boneco mais simplão de todos, e que eu bizarramente ainda não tinha, Mercenário, é Nozes, pô, tão novíssimos hein, Moteque, só valeu. Capitão dos Ares, também não tinha. Tudo aqui, vocês vão ver gente, é uns classicais que chega a dar vergonha até. Eu não tinha ainda, agora tem. O que mais? Patrulha da Selva, Patrulheiro da Selva, esse é o bigodão muito louco. Agora temos os Antigueira, eu era ruim de anos 80, tinha muito pouco anos 80, era mais de 90. Ah, Hipnotizador, esse eu tinha, mas olha o que veio aqui ó, comprei por causa dessa parada aqui ó. E funciona véi, funciona esse maldito, desse escudo muito difícil de conseguir. Karate, Karate aí, lutador de artes marciais. Não é o Moteque esse aqui meu? Ô Moteque, é o teu boneco meu? Tá na mão, show de bola. Marechal do ar. Todos eles aqui gente, estão completíssimos viu? Todos eles estão completíssimos aqui. Marechal do ar, que beleza véi, eu brincava muito quando eu era novo com esse bonequinho aqui. Temos pecinhas, mais uma pecinha do Vingador, que vai lá para ele depois. Temos também o Hipcord né, esse aqui. Batedor anti-fogo, temos batedor anti-fogo. Índio véi, nossa esse índio tá lindão também. Índio, classicasso véi. Haha, águia, águia com o pézinho hein, ali. Show de bola. Cara tá ficando aqui complexo o troço. Temos rajada. Temos o rajada. Demais véi. Temos o rajada. Show de bola. Aí temos também alpinista. Olha o alpinista aí, com seus acessórios. Que beleza. Mais peças do feroz. Tá, vocês estão vendo aqui o que sobrou já ou ainda não? Gente, vamos lá. Cobra de aço exclusivíssimo da estrela. Agora finalmente tenho para chamar de meu. E em breve vai tá zerado mais um trabalho iradíssimo que o Edu vai fazer pra mim. Aí a gente tem. Cara, olha só. Olha quem a gente tem aqui ó. Atena. Temos finalmente as meninas clássicas. Que demais. Finalmente consegui esta boneca safada. Mas não consegui só ela. Consegui também esta aqui ó. Galera, esse boneco aqui eu lembro que eu tinha quando eu comecei a colecionar com 4 anos de idade. Eu tinha né. E um amigo meu tinha essa boneca. Eu sempre quis ter essa boneca. E cara, naquela época saiu da loja e você não conseguia mais né. Então, essa é a primeira vez que eu tenho. Eu tenho 35 anos na data desse vídeo aqui. Olha quanto tempo eu esperei pra ter essa agonia aqui cara. Demais. E outro sonho de infância meu. Eu tive esse brinquedo quando eu tinha lá por volta de sei lá, 4, 5 anos. E foi roubado. Foi roubado esse boneco de mim por uns grandões assim, meio a galera fazendo bullying. E cara, esse aqui, sem sobre dúvida, é o meu boneco preferido. E eu fiz questão de esperar um pouco e comprar um Zero com o Motec. Porque ele é um boneco muito importante pra mim. Eu sei que todo mundo gosta dos Snake Eyes, mas eu tenho esse trauma infantil mesmo com ele. E cara, que irado ter de novo esse boneco. Vai dar um destaque grande na coleção. Muito obrigado, tá? E ainda veio a pecinha aqui ó, que eu vou colocar no meu tanque de guerra. Isso aqui é impresso em 3D pelo Under Understorm. Muito obrigado. Ó, veio um brindezinho aqui ó, pra eu colocar na minha prateleira. Valeuzão. Vou organizar a bagunça e volto depois. Bom gente, esse foi a Ultimate Motec Box, cheio de coisa bacana aqui pra eu poder brincar. Eu tô imensamente feliz. Muito obrigado Motec por mais essa parceria, por esses meses todos guardando isso aí pra mim. Eu sei que a galera às vezes, vende aí pra mim, vende pra mim. Mas cara, quando a gente é parceiro, a gente é parceiro, né? E dinheiro não é tudo nessa vida, numa boa, tá? Gente, muito obrigado por vocês aí estarem acompanhando o canal. Sejam muito bem-vindos os novos inscritos. E sempre que vocês quiserem acompanhar algo desse mundo do colecionismo, especialmente comandos em ação, Cavaleiros Zodíacos e mais alguma outra coisinha que deve entrar mais pra frente aí, não deixem de curtir, compartilhar e tudo mais esse conteúdo que eu faço sempre com muito amor pra vocês. Peço desculpas pelos atrasos, mas a minha rotina tá muito puxada de verdade. Então gente, muito obrigado, fico por aqui, vou brincar e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!